Hoje você vai aprender a fazer três receitas super fáceis, deliciosas e geladas para ajudar a refrescar o seu cachorro nesse verão, que já promete que vai ser bem quente. Você vai aprender a fazer um sorvete de hambúrguer, uma gelatina de canja de galinha e uma mousse de banana com fígado de frango. Então, para ajudar a compartilhar essa receita para que chegue para mais pessoas, já deixe seu like, se inscreve no canal para acompanhar as próximas aulas, porque toda semana eu estou compartilhando aqui alguma informação para aumentar a conexão sua com o seu cachorro. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo, aprender a fazer o sorvete de hambúrguer. E para o sorvete de hambúrguer, eu vou precisar de 100 gramas de carne moída cozida, 300 ml de iogurte natural. Vou jogar tudo nesse pote aqui, vou misturar e depois colocar na vasilha para congelar. Carne moída e iogurte já misturado. Agora, importante, carne moída sem sol, sem nada, sem tempero, sem nada. Agora eu vou colocar num potinho para colocar para congelar. Coloquei as hambúrguerinhas de gelo de silicone, para ficar mais fácil desenformar. Agora eu vou gravar para o congelador e daqui a pouquinho eu mostro para elas comendo. Pronto, vou dar para elas. Olha o meu ficou bonitinho. Essa forminha de silicone fica bacaninha, vários formatos. Vamos lá, emoji. Muito bem, garota. Vamos, piriguete. Fica maciozinho. Estão curtindo, olha. Foi para a cama ali a piriguete. Deixa eu mostrar. Falei um pouquinho escondido. Emoji. Ih, já acabou. Detonou tudo. Então agora vamos lá para a gelatina de canja de galinha. E para fazer a gelatina, eu preciso de um saquinho de gelatina incolor e sem sabor qualquer marca. Agora vou misturar com cinco colheres de sopa de água, para hidratar a gelatina, depois que a água estiver morna. Vou usar aqui um punhadinho de franguinho desfiado. Eu vou ferver com 500 ml de água. E os potinhos para colocar a gelatina. Então vamos lá. Vou misturar essa água aqui, morna, para colocar aqui dentro e misturar com a gelatina, para hidratar essa gelatina. E vou mexer até virar uma gominha bem uniforme. E agora eu vou ferver uns 500 ml de água com o frango. Agora que ferveu, eu já posso colocar no pote. E agora é só misturar a gelatina com a água com o franguinho cozido. Misturar bem a gelatina aqui. Já peguei todo o potinho, misturei tudo aqui dentro. Peguei um pouquinho d'água quente ali, para tirar toda a gelatina. E agora eu vou esperar esfriar para colocar nos potinhos. Bom, já esfriou. Vai para a geladeira e daqui a pouquinho eu mostro dando para elas. Então está aqui a gelatina, olha lá. A consistênciazinha. Agora eu vou dar para elas. Tá? Vamos lá, galera. E aqui, olha lá. A galinha fica no fundo. O franguinho desce, natural, que é mais pesado. Ele vai para o fundo. Agora que é a parte mais gostosa, né, irmão? Pronto, ó. Detonaram. Agora vamos lá para o último. E para fechar aqui, fazer o mousse. Eu vou utilizar duas bananas. Vou cortar em pequenas rodelas. E depois vou colocar no congelador por cinco horas. Depois de cinco horas, a banana congelada. Nesse meio tempo, eu fervi 100 gramas de fígado de frango. O fígado é interessante porque é uma carne macia. E é fácil você amassar depois no garfo. Foi o que eu fiz aqui. E agora eu vou colocar a banana no liquidificador para começar a fazer a massa. Depois de bater a banana, ela fica com uma consistência bem cremosa. Ela está um pouquinho rígida ainda. Agora eu vou colocar o fígado para bater tudo e ficar uma consistência um pouquinho mais macia. Coloquei aqui o fígado. Agora eu vou misturar um pouquinho para facilitar aqui um pouquinho o trabalho. Olha como é que já fica uma massa bem consistente. Olha lá como fica bem interessante essa massa. Bem cremosa e com uma boa consistência. Vou colocar um pouquinho mais no congelador para ele endurecer um pouquinho mais. E já vou servir para elas. Olha lá, a mousse de fígado de frango com banana. Está bem cremosa. Botei aqui no mesmo potinho da gelatina para aproveitar o pote. Bem cremoso, geladinho. Você achou que ajuda a refrescar no verão. Vamos lá, galera? Aí, galera. Olha lá, estão amarradonas adorando. Bem fresquinho. E aí? Animou para fazer alguma delas para os seus cachorros? Essas aqui adoraram com toda certeza. Olha lá. Detonaram tudo. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todos. Aproveita, não esquece de deixar o seu like. E eu te espero na próxima aula.